É, o mundo entrou em quarentena e tudo parou, inclusive os jogos de Airsoft. Então aproveitei pra fazer uns vídeos mostrando os sets, uns kits que eu costumo usar pra jogar. Bem, é que eu me arrumo todo e não acabo aparecendo nos meus próprios vídeos. A gente tira umas fotos antes das partidas, mas não é a mesma coisa ter filmado e mostrado o meu equipamento, que eu tão meticulosamente tomei cuidado pra montar. Aliás, todo mundo sabe que a aparência é o que mais importa numa partida de Airsoft. Hoje eu vou começar com um dos kits que eu mais gosto, pela aparência, combinação de equipamentos, cores e camuflagem, e também pela história da unidade que eu tô tentando recriar. Estou falando do 75º Regimento do Exército Americano, também conhecido pelo nome US Rangers, durante o período de 2005 e 2014. Eu não vou entrar em detalhes da história dos Rangers e em específico a história dessa divisão no Exército Americano, mas eles foram muito atuantes em muitas missões, tanto como a força principal na missão, quanto como força de suporte pra outras unidades especiais. Algumas pessoas já devem estar falando... Espera um minuto aí! Eu já vi essa combinação de uniforme e equipamentos em algum lugar. Muito provavelmente, quem tá assistindo, já deve ter jogado o chamado de dever Guerra Moderna 2. E parte da campanha desse jogo, você acompanha o mesmo grupo de soldados. Tá certo que os equipamentos que os soldados usam no jogo não são iguais aos reais. Tem muitas adaptações, combinação de equipamentos diferentes, coisas que não existem, mas foi o suficiente pra popularizar a aparência dessa unidade. Mas agora eu vou mostrar como é o meu equipamento no Airsoft. Aí vocês têm uma visão geral frontal do equipamento completo que eu uso pra jogar Airsoft com o kit Ranger da época específica. E também os detalhes que vocês podem observar como é que fica todo o equipamento pelas laterais e pelas costas. Eu tenho aquele radinho balfengue com uma antena estendida que eu deixo nas costas, mas eu tô planejando mudar pra frente pra ficar mais fácil o acesso. A Airsoft que eu uso é um modelo M4 Carbine, produzida pela VFC. Os acessórios que eu uso nela são Front Grip, uma mira holográfica que copia a EOTEC modelo 552, e uma PEC 15 que emite laser e uma lanterna comum. Um detalhe que eu gosto da marca VFC é que ela tem direito pra produzir Airsoft com o logo oficial da marca Colt. Se vocês voltarem um pouco pras imagens iniciais desse vídeo que mostram os soldados, vocês vão reparar que eles estavam com umas roupas cinza. Esses conjuntos de peças são chamados de PCU. É o quinto nível de sete peças. Ele é impermeável e ajuda a cortar o vento. Eu tenho apenas a jaqueta, a parte de cima. Puts, nesse momento durante as filmagens eu percebi que eu esqueci de colocar a bandeira americana no velcro do braço. Uma coisa que eu acho muito legal dos kits americanos é esse saco pra você jogar o carregador. Também serve pra colocar outras coisas que você achar necessária no meio do jogo, mas é de forma legal que você não perde tempo guardando o carregador de volta no colete, e pode simplesmente guardar nesse bolso atrás do seu equipamento. Não vi muitas fotos de Rangers com esse Drop Mag Pouch que a gente chama, mas eu gosto de ter no meu kit. O colete que eu estou usando é o MBB, na cor Ranger Green, da marca Flee. Além de um bolso pra transporte de documentos na parte superior e na parte inferior, tem quatro bolsos pra carregadores. Cada carregador dá pra transportar quatro pentes carregadores de M4, e além disso, um pouco mais atrás, na lateral, tem um bolso multiutilitário. Acho que pra transporte de granada e fumaça, porque ele é muito aberto pra colocar carregadores de arma. Também tem esse bolsinho extra que não veio com o colete, mas eu coloquei, pra você poder guardar uma tesoura pra corte de tecido, atendimento médico também, né? E também esse bolsinho ele transporta um tourniquete. Não é pra usar em caso real, mas também pra aumentar o volume do kit. Eu acho legal. E por fim, mais um bolso multiutilitário, também veio com o colete. Ele tem bastante volume, eu coloquei só esses carregadores plásticos pra ver quanto espaço tem sobrando. Na parte de trás, temos uma mochila MBSS da marca Pantac, com espaço interno pra um camelback, além do saquinho de rádio. Na parte inferior da bolsa MBSS, dá pra ter acesso a uma pequena bolsinha, que dá pra transportar várias coisas. É um pouco difícil de alcançar atrás, porque a bolsa tá presa no colete, mas com um pouco de prática dá pra guardar várias coisas. Aí eu coloquei uma caixinha de granada, pra vocês verem, dá pra fechar também. Já a parte da mochila com maior espaço, e que é onde fica a bolsa de água do camelback, fica mais pro alto, e é difícil alcançar o zíper e abrir ela com seus próprios braços. Mas também nada impede no meio do jogo você se agachar e pedir pra um colega que tá jogando com você ter acesso a sua mochila e pegar o que seja necessário. As luvas são aquelas genéricas de AliExpress, cor verde, eu acho que elas imitam a luva Oakley. Não tenho certeza, mas já tenho há anos e funcionam bem. O capacete é um modelo Mickey 2000, com vários detalhes, tem o Cat Eye Band, tem bunny ears atrás, tem vários velcros onde eu coloco os pets, bandeiras, além de um mount de Night Vision da cor preta. Pra comunicação por rádio, eu tenho um headset da marca Zetac, modelo Z041, que se prende a um push-to-talk que também tá no colete. Eu cortei placas de borracha no formato de placas balísticas, e coloquei dentro do colete MBEV. Assim eles possuem uma firmeza, ao invés de parecer sacos de tecido mole. O problema é que todo esse conjunto fica bem pensado, e também bem quente pra usar. Essas ombreiras não vêm com o colete MBEV, mas eu vi muitas fotos reais de soldados usando elas, e também comprei pra pôr nele. Um cinto genérico, cor verde, só pra poder prender o MagDrop Pouch. Por fim, o uniforme é o ACU, na camuflagem UCP, que foi começado a ser usado por volta de 2003, 2004, foi usado pelos Rangers até 2014, quando mudou pro Multicam. Aliás, quero inclusive fazer um vídeo usando Multicam também. Então é isso, um vídeo um pouco diferente, até voltar a ter jogos, os campos abrirem. Espero que tenham gostado, e dê um like aí. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti